Lembro vocês de participarem dos sorteios que o canal está fazendo, para participar é muito simples, vou deixar o link com as regras na descrição, sorteios vão rolar em breve, então não perca essa oportunidade, participe e boa sorte a todos! E aí meus amigos, Alexandre Leps trazendo para vocês mais um vídeo de Monster Hunter World Iceborne, hoje trazendo um vídeo de build de arco para início da campanha do Iceborne, uma build braba, braba meus amigos, lembrando que a gente já tem vários outros vídeos assim, tem várias playlists de Monster Hunter World Iceborne, eu sempre deixo elas aí na descrição, elas na verdade na descrição para vocês, lembrem sempre de dar uma olhadinha, Se vocês gostarem do vídeo, pessoal, não esqueçam de deixar a avaliação, um comentário também para o YouTube entregar o vídeo para mais pessoas, a participação de vocês e a avaliação é importante para saber se vocês estão gostando dos vídeos, ok? Se você puder me dar uma moral lá no Instagram e no meu Twitter, segue lá Leps Hunter, eu posto sempre conteúdo em pílulas, conteúdo menor por lá e é outra forma de estar interagindo com vocês também. Então meus amigos, esses equipamentos que estamos utilizando, eles pressupõem que você não tenha ali armas que já, né? Que são as armas da curve que você consegue pegar no Monster Hunter World Base, porque as armas que já, elas já tem elemento crítico imbuído na própria arma, o que é uma grande vantagem, tá? Eu posso fazer aí para vocês também, depois se vocês quiserem, um build com builds de arma que já. Mas aqui eu estou pressupondo que nem todo mundo fez a curve ali várias vezes e conseguiu farmar as armas que já, ok? Então a gente começa com o arco de disparo Laguna 1, que basicamente tem 264 de ataque, ele tem elemento água ali 300 e ele aceita curto alcance e o revestimento de poder, beleza? Ele tem também engasso nível 2 e engasso nível 1, temos aqui o elmo de alma de ratchian beta e elmo de armadura de ratalos beta, que é do rank elevado. E a partir das vermelhinhas já começam as peças aqui do rank mestre, né? No caso, no Iceborne. Então é o avambraço de Kulu, que você já consegue farmar nas opcionais assim que o Kulu aparecer. Cinturão de Chifrotauro, você vai precisar equipar etimologista no mais 3. Vai no Vale Putrefato e farma esse besouro, que ele é muito bom a armadura dele, tá? No início do Iceborne. Com etimologista, o corpo dele não desaparece, você consegue farmar ele e aí ele vai aparecer no ferreiro. Então, grevas de barrote assim que o barrote aparecer aí também nas opcionais, ok? E o amuleto de boa forma aqui, pessoal, ele tá no nível 5, mas ignore isso. É porque, se não, pra eu fazer essa build aqui, eu tenho que ir lá fazer outro amuleto no nível 3, só pra deixar bonitinho. Pra você no início do Iceborne, o máximo que você vai conseguir fazer é constituição no nível 3. Então, despreze isso e é como se você estivesse usando o amuleto de boa forma no nível 3 aqui nessa build, ok? Só não vou fazer isso porque o meu já está evoluído. Beleza? Agora vamos pras skills ativas. Como vocês podem ver, né? Essa nossa build, ela vai ter aí 30% de afinidade base, a defesa 587. Eu não me recordo, provavelmente eu não upei todas as peças de armadura. E aqui o nosso olho crítico vai estar no nível 6. A constituição vai estar no nível 3. Ignora esse nível 5, que é por conta do amuleto meu que já está upado, mas vai estar no nível 3, tá? Exploração de fraqueza nível 3. Resistência e atordoamento nível 2. Reforço crítico nível 2. Disparos normais nível 1. Disparo potente disperso nível 1. E energizar mais o arco nível 1. Agora a gente vai detalhar essas skills. Pois bem, as duas peças de ratalos, se você já chegou até esse ponto do Iceborne, eu imagino que você já tenha aprendido isso, né? É necessário para você conseguir o elemento crítico. Então, você vai potencializar o dano daquele elemento que você está focando em questão. Aqui a gente está usando o disparo de laguna, mas você pode fazer outros arcos à medida que for aparecendo outros monstros com outros elementos aqui no início do Iceborne. Ok? Então, fogo, água, raio, gelo, dragão. Olho crítico para aumentar nossa afinidade. No nível 6, que é o que coube nessa build, aumenta 30%, que é 30% de afinidade básica que a gente tem. A gente vai ter nível 3 de Constituição, que reduz o consumo fixo em 30%. O nível 3 de Ataque de Água, que aumenta nosso Ataque de Água em 100%. Exploração de Fraqueza, que nos dá 30% de afinidade. E mais 20% se você acertar as partes feridas do monstro. Então, sempre importante estar ferindo o monstro duas vezes com o arco, tá? Para abrir a ferida ali e você conseguir esse 20% extra. A resistência de atordoamento veio com as partes da armadura que a gente equipou. Deu para colocar o reforço crítico no nível 2 aqui. Então, sempre que a gente acertar um dano crítico, né? Com a nossa afinidade e os pontos fracos do monstro, a gente vai conseguir um bônus aí em mais 35%. Aqui que é o brabo, né? Você vai ter que conseguir a joia, vou mostrar daqui a pouco. Mais os disparos normais para munição e flechas normais. Que, principalmente ali, quando você está dando aqueles ataques rápidos, né? Com R2 e tudo mais. E o disparo potente disperso, que é aquele outro dano que você faz lateral, né? Que dá um dano disperso com o arco. Ele aumenta também o poder dessa munição do arco. E também o mil dragões, basicamente. E para farmar essa skill é complicado, tá? Bem como também a energizar mais o arco. Então, o problema do arco na Cyborg é conseguir esses adornos aqui. Muita gente faz build de arco e depois consegue eles. Certo? Indo para a parte dos adornos, eu vou explicar melhor. Mas o energizar mais o arco é essencial para a gente conseguir um charge extra. Com esse charge extra, conseguir um dano extra com o arco. O complicado de build de arco é isso, né? Quando alguém fala que vai começar de arco no Monster Hunter World, eu já falo, olha... Você vai ter que farmar muito, porque algumas skills do adorno são muito raros, né? Então, veja essa build. A gente precisa aqui de uma joia de olho crítico. Duas, três, quatro, cinco joias de olho crítico. Seis joias de olho crítico. Então, pressupõe que você farmou bem no jogo base. Então, se você estiver jogando de arco do início ao fim, recomendo que você farme muito no jogo base antes de começar o Iceborne. Você vai precisar farmar a joia de energizar mais o arco. A maior chance dessa joia vir, pelo que eu sei, é na quest do Labasiote. Que é aquele evento que veio, que é similar ao do Grande Jagras, né? É um farm de joias. Bem mais lá do que no do Grande Jagras. Tem a joia de disparos normais também, né? Essa aqui, você vai ter que farmar também, fazendo o evento do Grande Jagras, do Labasiote. E também os monstros mais chatos, né? Os Arctempered e os monstros de maiores ameaças. Bem como essa joia de disparo potente, tá bom? Então, boa sorte aí. Porque realmente é baseado em sorte. Essas três joias aqui não é fácil. Então, pressuponho que você farmou bastante no jogo base antes de vir para a expansão. Certo? Meus amigos, então é um hábito para início de Iceborne mais complicado. Não é um hábito fácil de fazer, né? Igual outras armas, você consegue muito mais tranquilo. Alguns adornos, né? Meus amigos, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar aí a sua avaliação, um comentário. Eu saber se vocês estão curtindo esses vídeos, se querem mais. Te apoiar o canal se tornando um membro. Tem o Valeu Demais, que é o novo joinha aí do YouTube, que é monetizado. É uma forma de apoiar o conteúdo aqui. Ver mais vídeos por aqui também, tá bom? Dá uma olhadinha na descrição do vídeo. Tem os links da Amazon também. Sempre que for comprar algo lá na loja. Se você acessar a Amazon por um desses links e comprar qualquer produto. É uma forma de apoiar muito nosso trabalho também. Eles identificam automaticamente que vocês foram indicados aqui pelo canal. Certo, pessoal? Então, muito obrigado a você que chegou até aqui. Vou ficando por aqui. Nos vemos nos próximos vídeos. Um forte abraço. Valeu e fui! Tchau! Tchau!